Vai-se embora, vai-se embora, minha mãe, vai-se embora com o seu amor Viva! Não sei por outro amor Eu quero que eu vou começar com o seu amor Vira a Biela de Christel. Biela de Christel. Vira a Biela de Christel. Vira a Biela de Christel. Amém. Amém. Dizem que está bonito. O pai te vai cantar. Amém. 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 Estaca. Amém. 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 O meu companheiro é o rei O rei O rei O Zé, o Mário e o Rui estão a se meter contigo Quem é? O Mário e o Rui Olá, o senhor Vira para aqui, por favor Vira para aqui, por favor Vira para aqui, por favor Ele está ao mal É que se eu quero isto Vira para aqui Isto é só para gente grande Está acabando a internet Tem de se ligar Vira para aqui Não desligue O que é, Mário? Isto é só para gente grande Fala Estou brincando Estás em todo lado A fogo, pá Olha quem fala Olha quem fala Olha quem fala Pá Estás a falar Isto, até os fianos aqui de Viana Que me dão um verbá Não pá Estás a falar de metinho Que caramba, pá Tu pá Tu olha Não pode vir para aqui outra vez Não pode vir para aqui outra vez Tu tá salgado, olha Tu tá salgado Tu tá salgado Olha para isto, olha Olha para isto, olha Olha para isto, olha A ti não te dão isto para o povo Olha para aí Não dá Não dá Ó, tu também não te dão isto, olha Também não dão Também não dá Não dá Não dá Não dá Alô Es Thailand Euvo Carajão vida Não dá Entrando Não dá Você vai tudo Ebra A graça! Olé! Oh my God! Encantado! A graça! A graça! Vamos lá! Vamos lá! Tengo a minha irmã No é perdão! A graça! A graça! A graça! A graça! A graça! Ninho me pergunta Ai Deus! O amor! Meu Deus! Oh meu Deus Que te vea! Que não posso mais Que minha irmã Eu vou me sentir Eu vou sentir-me em teu corpo E vou, não posso mais sentir E eu quero Já lá, vamos lá Vamos lá Ale, leva Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lleva, vamos lá Ai, não me esqueço das minhas churinhas. Ale! E lá! Ale! Vai, estamos bem. Estamos aqui na casa do meu primo. Meu primo Roslin. Zé! Espetacular. Melhor de... Melhor de... Melhor de família. 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 Ale! Ale! Eu fui para o Brasil e eu escarava brasileira 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 É bom! Eu fui pra Brasileira e 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 eu fui pra Brasileira Por quê? Fá, canta, pá! Estamos tão bonitas! Salta, pá! Salta! Continua, continua! Pois é que vai dar, hein! Agora é pra Zanã, eu! O Zanã está dentro do meu dia! O Zanã está dentro do meu dia! O Zanã está dentro do meu dia! Olha aí! Tem que te fazer assim, não dá? Que tempo parou! Olha aí! Tem que te fazer assim, não dá? É que eu vi a luz e se parece a chuva, mas a chuva não vai! A chuva virou vinha, já não mata ninguém! A chuva não vai! A chuva não vai! Tá no ponto alto! Ai eu quero, o hore de mais em mim... Olha aí! Eba! Eba! Ai eu quero, o hore de mais em mim... Ele que é ruim no botezão Ele que é ruim no nossos filhos Ele que é ruim no nossos filhos Ele que é ruim no mal entendido Ele nos está puxando com o espírito Ai doida, ai doida Eu nunca te vou deixar ir Como é? Como é? Como é? Venga Estou tomando um tertio Ele nos está puxando com o espírito Ai doida, ai doida Eu nunca te vou deixar ir O Abraão foi para o Brasil O Abraão foi para o Brasil Ai do Abraão foi para o Brasil Ele por causa da crise Por causa da crise Vamos lá Vamos lá Ai do Abraão foi para o Brasil Ai do Abraão foi para o Brasil O Abraão foi para o Brasil Mas há uma erradora A menina Graça Eu nunca te vou deixar ir E aqui O Abraão foi para o Brasil Você sempre fez Canta-me! Despertaste em mim O sentimento guarda junto no meu ser Em conjunto, em conjunto, em conjunto Olha! E o resto? Eu mandei Amanhã eu queria ver Eu queria ser a mediante Eu senti ela E a minha vida pode dar Eu voltei Porque tu és a mulher da minha vida Eu voltei Eu voltei É o teu amor É você, é você, dá no seu amore 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 Porquê que apanhaste o que foi no teu amore Já estava em dia, eu não Oh, Tânia, era aqui, anda cá Eu não sei, eu não me lembro como é que tu Fui, não sei não, nem Claro, mais devagar. Se nos almoçarmos já estão indo, eu estou mais devagar. A minha andou. Dez duas, até a ordem. Aí está passando. Ah, é? É por isso. Não, não, não. Queria muito. É por isso que eu não vi você estava devagar. Estava doido. Ó, José, pois isso faz contas. Eu sou muito doido. Agora faça um corzinho. Sá um daqui. Está bem. José, não se preocupe, que a gente já não vai me apagar. Não há um instante. Não há um lápis. Solicione. Eu já peguei. É que o amor que eu estou por isso. Eu já não te peguei de todo. Olho na minha vida. Isso já está-se lá, está fazendo. Eu já peguei de todo. Só que você vai ter que ficar. Eu já peguei, olha. 5, 16, 17. Você não quer se crer, não? Eu tenho o seu zero. Então eu vou me apagar, pra você. Eu vou me apagar. Vão me apagar. Vão me apagar. Eu já que eu faço o meu martir. Aeeeeeeeeee. Vão me apagar. 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 Agora tem que fazer aqui, Zé. Agora tem que fazer café aqui. Ei, tchau, tchau. Filho, eu vou estar tão grande. Não, espera aí, espera aí, espera aí. Já ouviu em casa. Já ouviu em casa. Não é isso. Não é isso. Já ouviu em casa. 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 Já ouviu. Deixa eu ver no ar. 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 É isso. É isso. Vocês l e as de agora. É isso. Obrigado.